Em resposta a você, Almeida Lima, essa figura decadente e lamentável da política sergipana, que você me chamou de quem, amiga? Analfabeto, oportunista e demagogo. Demagogo é você, é sacoja que você anda. Demagogia, sabe o que é? É fazer uma inauguração fake news do setor de nefrologia. Demagogia, sabe o que é? É o hospital do câncer, não sair do papel, e você com aquela sua cabeçona de João de Barro, você tem uma orelhona, parece uma raqueta de frescobol, que você diz, ah, mas o hospital do câncer se está no papel, porque um dia ele vai começar. O Pena é seu filho que está doente, não é seu filho como já tiveram duas crianças sergipanas que há 30 dias atrás faleceram, por falta de assistência no setor de nefrologia. Você é tudo isso e muito mais, mas graças a Deus, graças a Deus, você é mais um, mais uma velha raposa que foi expulgada do cenário político de Sergipe. Fique com Deus!